Salve galera, suave! Aqui quem fala é o Michael e pessoal, tô começando aqui mais um vídeo pra vocês. Pra quem não sabe, eu tô aqui com os meus amigos em Orlando, eles se mudaram pra cá pra estudar aqui inglês e eles vão ficar um ano. E eu vim visitar e ajudar eles na mudança. Agora são 4 horas da manhã, aqui ainda em Orlando é 1 hora, mas aí no Brasil pra vocês devem ser 4 horas da manhã. Cês tão vendo que o meu amigo ali, ó, o Portuguinha... Hey Portuga! Portuga, ele tá com fome. Ele foi ali me chamar e ele falou, Michael, vamos fazer um hamburgão. Um hamburgão da madrugada, sim. A gente vai fazer um hamburgão tunadão agora porque a gente tá morrendo de fome. A gente comeu, jantou e tal, mas acho que não satisfez porque eu tô com fome também. E a gente tem um pequeno problema porque o micro-ondas tá estragado e não tá funcionando. E outro pequeno problema, tá cheio de ratoeira pela casa porque tem rato aqui, o bagulho tá doido. E o Portuga me decide fazer um hambúrguer, porém a gente tem uma máquina salvadora que o John trouxe lá de Houston. Só que usaram e deixaram sujo, né? Exatamente, usaram e deixaram sujo. Essa maquininha aqui, ó, aqui dá pra fazer as coisas nela grelhada e tal e não vai óleo, é bom. Ó, você vê esse aqui, ó, hamburgão de Angus, filho, esse aqui é do top. Nossa, esse aqui, ó, Angus. Portuga, pra quem não sabe, Angus é a melhor carne que tem, né? Sim, lógico, já vou abrir aqui o negócio aqui e vou meter aqui. Mas você vai colocar só um? Não, vou. Dois pra cada um. Lógico que é isso. O Edu vai comer, será? Não sei, vamos fritar o coca e vamos fritar esse negócio. Vou lá ver com ele. Edu! Não, velho! Abra! E aí, Edu? E aí, Edu? Estou trabalhando. Você está sem boné. Tem problema? Eu estou trabalhando. Tá, vou falar com você, Edu. Eu e Portuga... Edu, eu e Portuga estamos fazendo hambúrguer. Você quer hambúrguer? Depende, ele é graça. É, nós faz pra você. Hã? A gente faz pra você. Tudo bem, então eu quero. Você quer um ou dois? Cinco. Quê? Tô brincando, é só um. Só um, beleza. Vamos fazer dois, que eu sei que você vai querer mais um. Eu não quero dois, eu quero só um. Tá, dois, beleza, Edu. Você vai comigo, né? Boa série. Não, eu vou fazer dois pra mim e dois pro Portuga. Mas você vai querer mais um. Eu conheço você, então a gente vai fazer dois. Já a gente volta. Portuga? Oi. Voltei. Vou fazer até com dois. O Edu pediu dois. Nossa, pega tudo. Pega bacon, queijo. Tem mais alguma coisa? O hambúrguer, né? Tem pão aqui? Lógico que tem, tem. Eu não sei onde os caras guardaram só. Tem Coca-Cola gelada? Tem também. O negócio tá bom. Então vamos preparar esse negócio aqui. Bom, agora eu vou ajudar o Portuga ali, porque eu também tô com muita fome. E a gente vai ter que fazer seis, né? Dois pra mim, dois pro Portuga e dois pro Edu. A gente tem que ver também se os carinhas lá em cima não querem, né? No caso, o Afrem. O John, resumindo, Portuga. É melhor a gente fazer tudo esses hambúrguer, fazer um monte de hambúrguer. Quem quiser vem e pega? Vamos fazer. Vamos fazer tudo. Galera, a gente vai fazer tudo isso, ó. Já tá congelado. Como que não vai ser congelado? Nossa, tem que jogar dentro dessa panela com água, esperar um pouco. Já que a gente não tem micro-ondas. Será que pode molhar assim? Acho que sim, velho. Só que tem um pequeno problema, Portuga. O que é? O pessoal desacredita que aqui tá frio. Vou mostrar o clima aqui de Orlando. Sete graus. Aí vocês aí de casa veem os vídeos e falam Nossa, estão exagerando. Não tá frio, não. Tá muito frio. Vocês não têm noção. Mas a gente vai ter que dar um jeito de descongelar esse hambúrguer aqui agora que eu não tenho a menor ideia de como a gente vai fazer isso. Eu tive uma ideia. Como? Na banheira. Como assim? Com água quente. Pode ficar molhando carne assim? É a nossa melhor opção. Pera aí. Tive uma ideia. Coloca água quente nessa panela, Portuga. Não, pera aí. Joga água quente aqui, ó. O que você quer fazer, cara? O negócio aqui já tá esquentando. Já tá borbulhando. Não pode. Porra. Vou desligar isso. Desliguei, desliguei. Ó, o que é a ideia que eu tive? Ó, o John disse que tinha que lavar essa panela, porque o Afri não lavou. Não, tá. Mas já que a gente... Ó, eu vi esse negócio aqui, dá pra gente fazer isso aqui, ó. Coloca aqui, ó. Mas não vai dar. Não, faz o seguinte, ó. Não tem aqui na torneira água quente, mano? Não sei se tem água quente aqui. Nossa, tá gelada pra caramba, velho. Tá quente agora, ó. Se liga. Tá esquentando? Não. Não, já tá assim. Já sim. Tá mó gelada, velho. Não adianta. Eu acho que é melhor a gente levar pra pegar água lá no banheiro mesmo. Portuga, me escute. Água do banheiro é a melhor opção. Você conseguiu tirar? Não sai, tá muito empedrado. Tipo, muito. Tá uma paçoca isso aí. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai tentar... Tem banheira lá no canto do banheiro? Tem. Vamos levar lá. Vamos lá. Então, beleza. A gente vai descongelar na banheira mesmo essa carne. E eu preciso trocar a bateria da câmera que também tá acabando. Então, vamos lá na banheira descongelar esse hambúrguer. Pronto. Portuga? Oi. Tá fumigando? Coloca a mão pra você ver. A água tá quente, né? Deixa eu ver. Tá, tá realmente quente. Mas eu acho que dá pra aumentar mais isso daqui, ó. É só a gente trocar pra esse lado que ela fica... Não, frio. Isso é pro outro lado. Pra cá, ela vai ficar bem mais quente. Nossa, tá apelando agora. O bagulho tá doido. Só colocar, Portuga. Joga a carne aí. Que beleza. Que jeito de descongelar a carne, hein? Porque, Portuga, nosso amigo Api estragou o micro-ondas. É verdade. Então, a gente tem que usar aí, galera. É, isso mesmo. Banho-maria isso aqui. Coloca em cima da carne. Acho que não tem problema, não. Certeza? Velho, acho que não. Eu acho. Sei lá. Você acha que vai dar alguma coisa? Bom, deixa em banho-maria mesmo, então. Vai, vai, vai. Coloca embaixo d'água isso daí. Isso. Não, mas deixa, tipo, água dentro, entendeu? E coloca ela aí. Já deu uma... Deu um trato já, né? Trato? Daqui a pouco já dá pra tirar. Deixa ela afundada, deixa ela afundada aí. Isso. Parecendo o Titanic mesmo. Sensacional. Aí, é perfeito. Acho que é só deixar agora, Portuga. Deixa ela aí, igual o Marquinho. Tem que esperar agora. Bom, galera, agora é o seguinte. Agora é simples. A gente só tem que esperar o hambúrguer descongelar, porque ele tá congeladão, né? E a gente pode começar os preparativos pra começar o nosso hambúrguer aqui, né? Nosso hambúrguer da madrugada. Hambúrguão americano. Quero ver se esse hambúrguer americano feito em casa é igual ao do Brasil. Do Brasil é muito bom. Dos Estados Unidos eu não sei, nunca provei. Mas tem cara que é, tipo, muito bom. Porque essa carne angus é muito boa. Então, beleza. Vamos esperar descongelar ali. Aí a gente já volta. What's up, men's? What's up? Hey, Zach. What's up? Hey, Afrin. Hey. Hey, John. Hey. Ó, John, não quero saber o que vocês estão fazendo. Eu e Portuga, a gente tá fazendo hambúrguer pra todo mundo lá embaixo. Vocês vão querer? E é do bom, hein? Por que você tá triste? Eu não tô pistola com os PC aqui, quase caiu tudo. Bom, não sei o que tá acontecendo, mas boa sorte pra você, John. A gente te alegra com hambúrguer. Você quer hambúrguer, Afrin? Aceito. Na verdade, eu prefiro um angus, eu sei o que você... É, isso mesmo, é. É, geralmente com molho madeira... É hambúrguer de angus. Ah, então eu quero. Pergunta pro Zach em inglês se ele quer. Sim. Você quer comer um hambúrguer bem gostoso? Tipo, gostoso mesmo? Tipo aquele lanchão? Sabe o ratão que tem assim na esquina que você come? Mano, gostoso pra caramba. Você quer comer? Ok, ele quer, ele quer, ele quer. Beleza, vamos lá então. John, já a gente traz o hambúrguer, tá? Pra você, pra você ficar menos pistola. Bom, é o seguinte, o Zach tá filmando pra gente aqui agora, porque ele vai me dar uma ajudinha. Porque eu vou ter que mexer, né? No hambúrguer e vou ter que usar minhas mãos. O Portuga teve a ideia brilhante, porque como ele tá muito gelado, ele tá uma pedra mesmo aqui por dentro. Tipo, tá muito, muito gelado. Ele teve a ideia de colocar aqui pra dar uma derretida. Pra gente começar a fazer ele, né? Vamos tomar que isso aqui dê certo. Eu não tô confiando muito, porque o Portuga, ele tá um gelo mesmo, ele virou gelo. Mas aí o calor vai subindo, aí vai tirando. Ó, tá baruljado fazendo. Cadê esse patulãozinho aqui? Tomara que isso funcione mesmo, né? Tomara que a ideia do Portuga funcione, porque tá com papel. Eu não quero comer um hambúrguer com papel, né? Então é só esperar, porque tem bastante gente pra comer, tá, Portuga? Ó, Edu. Pera aí, vamos às contas. Dois do Edu, porque você sabe que ele come dois. Dois meu. Tem dezesseis. Tem dezesseis. Tem quantas pessoas na casa? Tem eu, você e o Zach? Seis. Seis pessoas? Doze, daria dois pra cada um da sola. Não tem dezesseis aqui, velho? Tem, tem dezesseis. Três em cada? Três, seis, nove, doze. Certinho. Tá certo, hein? Ainda bem, vai dar certinho. Dois pra cada um, moleque. Vamos fazer todos aqui. Quando esses hambúrgueres estiverem descongelados, a gente volta pra começar a fritar, porque assim não dá, né? Tem que tirar o papel primeiro desse negócio. Já a gente volta. Galera, a gente conseguiu tirar alguns aqui. Tá dando certo, por enquanto a gente tá usando a faca aqui. Mas eu tô com medo de cortar minha mão aqui no negócio. Então eu tenho que ir com muita calma. É, esse aqui tá muito congelado ainda, porque... É porque esse aí não ficou, tá ligado? Então coloca aqui de novo. A gente tá indo desse jeito, galera. A gente, ó, dá uma cozinhadinha e consegue tirar um pelo menos. Tá dando certo, por enquanto, ó. A gente tem que tentar tirar esse outro. Agora eu vou tentar mostrar aqui na prática pra vocês. O problema é que não tá indo muito bem, não. Esse aqui tá bem congelado também. Tá complicado, mas tá dando certo aos poucos, né, Portuga? Um a gente já tem, né? Já temos um ali que tá dando pra fazer. Agora esses outros aqui tá mais complicado. Vai ter que colocar os outros aqui, pessoal. Tem uns que realmente não tá saindo, porque realmente tá muito congelado. Mas vai ser desse jeito. Vamos tirar todos aqui, então. A hora que eu tiver com todos os hamburguinhos lindinhos, maravilhosos, prontos pra irem pra chapa e rebentar, a gente volta. Demorou? Galera, eu falei que eu ia voltar pra vocês com todos os hambúrgueres aqui. Mas tá complicado, porque eles não tão descongelando. E a gente tá deixando eles um tempo aqui pra dar uma descongelada. A gente conseguiu apenas um hambúrguer sem papel que tá ali. Que tá sendo frito. O Portuga tá fazendo ele ali. Então vamos fazer os preparativos agora. Fazer isso aí virar um hambúrguer gostoso, Portuga. Vamos pegar as coisas aqui. Vem comigo. O Portuga pegou aqui pra gente bacon, que a gente vai colocar, né. A gente vai colocar... Ah, tem o pão aqui e o queijo. Portuga, esse queijo a gente vai jogar por cima desse hambúrguer agora. Não, espera. Deixa ele dourar mais um pouco. Mano, eu tive uma ideia surpreendente. Eu vou fazer um bagulho que eu vi, Portuga, na internet. Só que eu não sei se vai dar muito certo, não. Só que o negócio é muito bom. Mas acho que não tem tanto bacon pra fazer isso. Esse é o problema. Mas vamos tentar. Esse negócio eu vi na internet. O pessoal faz basicamente o quê? Eles pegam um monte de bacon assim. E aí eles colocam, tipo, nesse seguinte formato aqui, ó. Eles colocam assim. Até dá o tamanho do hambúrguer. Entendeu, Portuga? E aí o que eles fazem? Eles colocam o hambúrguer no meio. Se liga, ó. Eles colocam assim, assim. E a gente vai fazendo o formatinho do hambúrguer. Até ficar um quadradinho do hambúrguer mesmo. Aí a gente coloca aqui, ó. Aí a gente coloca um... Oi. Vê se dá pra tirar, acho que eu consegui mais dois aqui, ó. Tá, peraí. Já eu vou ver. Eu tô fazendo primeiro esse daqui que eu vi na internet, Portuga, ó. Se liga. É, Zeque. Parece bom? Já. Já. Tá gostoso. Vai ficar uma delícia isso, Zeque. Bacon. Bacon. Olha aqui, Portuga, pra você ver o que eu tô tentando te explicar, ó. O que eu vi na internet, o que o povo faz, ó. Eles colocam assim, ó. Entendeu? Aí a gente só coloca o hambúrguer aqui no meio. Vamos ver se isso dá certo, né? Eu acho que vai dar sim, vai ficar uma delícia, ó. Tá ficando bom, aparentemente, né? Quer dizer, bonito não tá. Mas vai ficar bom. Cadê? Aí a gente pega aqui, ó. Coloca aqui de novo. E já temos o nosso primeiro negócio de bacon aqui. Foi bastante bacon esse hambúrguer aqui. Vai ser o mais gostoso de todos. Agora é o seguinte, Portuga. Oi. Vem cá. Pega o hambúrguer. Pega o que não tá pronto ainda. Não, é pega ele. Eu sei. Ele vai terminar de cozinhar no coisa aqui, ó. No bacon. Fala aí, Portuga. Enquanto o Portuga deixa o hambúrguer mais dourado ali, a gente espera um pouco. Ó, Portuga. O nosso objetivo é colocar o hambúrguer aqui no meio e fechar ele junto com o queijo, entendeu? Então se liga, ó. Aqui tá aqui, né? O que eu vou fazer? Vou colocar uma fatia de queijo nele e outra por cima. Duas fatias de queijo, tá bom? Mano, esse hambúrguer vai ficar sensacional, velho. Sério. Tá dando água na boca, Portuga. Vou ser sincero, hein. Como que eu quero fazer pra dividir esse hambúrguer, Portuga? Faz dois, porque tem mais... Não, uma partidinha de cada. Faz mais, faz mais. Não, mas o primeiro que tá quase pronto, entendeu? Então faz mais outro disso aí. Tá, vou fazer. Enquanto o Portuga pega ali mais os outros hambúrgueres, né, que estão sendo prontos, enquanto ele faz ali os outros hambúrgueres que estão sendo prontos, a gente vai montar outra forminha daquela ali que eu montei de bacon. A mais maneira de todas, né? Vamos lá. Eu já expliquei, ó. Olha, galera, a gente já montou duas forminhas aqui, já tá aqui, ó. As nossas forminhas a gente vai colocar o hamburgão aqui, moleque. Portuga, esse hambúrguer já não tá bom? Eu acho que ele tá bom. Coloca ele aí, vamos lá. Agora é o seguinte, galera. O Portuga vai colocar o hambúrguer dele. Tá cru ainda. Por dentro dele tá cru aonde, Portuga? Tá cru. Tá cru. Não, tá bom. Joga ele aqui. Esse hambúrguer já tá bom, já. Coloca aqui, ó. Bem no meio do queijo, Portuga. Isso. Aí agora, ó, é simples. A gente coloca mais um queijo em cima e agora é só fechar aqui, velho. Agora a gente fecha aqui, Portuga, ó, se liga. Portuga, foi assim que eu vi na internet, ó. Aí o cara fecha aqui, ó, se liga. E vira isso. Que grava. O que você acha disso, Portuga? Vamos ver se vai caber. Agora vamos colocar mais um aqui, né, e vamos ver como vai ficar esse negócio. Tomara que fique bom. A gente vai tentar fazer todos desse jeito. Se o bacon der, né? Tomara que dê. Vamos lá, molecada. Galera, a gente voltou aqui já e a gente conseguiu descongelar todos os hambúrgueres. Tá todo separadinho, sem o papel. Bonitinho. Agora a gente tem que colocar eles aqui pra fazer, né? Mas, enquanto isso, nosso amigão Portuga tá terminando ali o nosso supremo hambúrguer. Aquele ali é o hambúrguer supremo, o mais top de todos, que é o mais boladão, com um monte de bacon e um monte de queijo dentro. O bagulho tá doido naquele ali. Mas, a gente não vai comer ele daquele jeito puro. A gente tem que fazer o nosso pão. Então, vem pra cá. Na hora de fazer o pão aqui, o Portuga me deu a ideia de colocar esse molho ranch aqui, cara. Não sei se todo mundo da casa gosta, mas eu gosto desse molho. Então, eu vou colocar esse molho aqui no pão, né? Tomara que vai ficar... Eu acho que vai ficar sensacional, Portuga. O que você acha disso? Pode não. Vou colocar, não vou colocar muito não. Vou colocar um pouquinho em cada lado aqui, porque o pessoal daqui da casa não gosta, né? Então, a gente já fez a nossa base aqui do nosso molho ranch. E é só isso aqui. Não vai colocar salada não, né, Portuga? Porque também não tem salada, né? Então, vai só isso aqui mesmo. Beleza. Acho que tá pronto. Como que tá aí, Portuga, o processo? Eu acho que já tá bom. Beleza, tá bom. Vem comigo agora, que agora é a parte bonita, Portuga. Agora é a coisa linda. Só joga ele aí, Portuga. Maluco do céu. Dá uma olhada nisso. Cara. Nossa, Portuga tá com uma cara boa. Olha isso aqui, Portuga. Tá muito bom, deixa eu ver. Olha isso daqui. Deixa eu ver o cheiro. Mano, eu quero comer. Não, espera. Espera. Galera, o que eu pensei? Esse hamburgão supremo aqui, todo mundo vai experimentar. Eu vou dar uma mordidinha pra cada um. Eu vou morder um pouco. O Portuga vai morder uma. O Edu, o Zeck, o John e o Affen. Pra ver o que eles acham do nosso hamburgão supremo. Bora lá ver o que eles acham, então. Portuga. Eu vou continuar fritando o resto. Tá, você continua fritando o resto. Mas eu vou dar uma mordida primeiro. Tá, a gente vai provar. Bora. Bora provar isso aqui, então, Portuga. Vem comigo. Quem vai morder primeiro, eu ou você? Você que manda. Tá, eu vou morder quando você coloca a coca, velho. Mano, olha o tamanho disso, velho. Tá cheio de bacon e queijo, mano. Vamos lá. É a primeira mordida desse hamburgão. Sensacional, velho. Vai. Deixa eu ver. Meu Deus! Tá muito bom. Deixa eu morder de novo. Eu mordi a parte sem hambúrguer. Eu mordi só o bacon. Eu vou morder de novo, velho. Tá muito gostoso isso daqui. Eu comi só a parte com bacon. Eu nem experimentei a parte com hambúrguer ainda. Vamos ver. Mano. Isso aqui tá sensacional. Não, pega. Deixa eu morder um pedaço. O Zach também tem que provar, mano. Zach. Prove, Zach. Prove. Prove. Ah, ele falou mais ou menos, Portuga. Ô, louco. Ó, Zach. It's good, Zach. Good, good. Yeah, o Zach gostou. Não, Zach. No, 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 no. Vamos, amor. Ele gostou mesmo. Galera, é o seguinte. O Portuga já experimentou e eu também. O Zach também. Agora o Portuga vai fritar esses outros que estão aqui. Enquanto o Portuga frita os outros aqui, a gente vai levar pro pessoal provar o nosso super hambúrguer aqui pra ver se eles aprovam. Vem comigo, então. Edu! A porta dele tá trancada e aparentemente ele tá dormindo ou foi tomar banho. Isso quer dizer que ele não quer provar o nosso super hambúrguer. Mas, provavelmente o Afrin e o John lá em cima querem. Então vamos ver se eles querem provar isso aqui. Oi, Afrin, meu parça. Esse é o super hambúrguer. Todo mundo mordeu. Fui preparado por mim e pro Portuga. E eu ia levar pra vocês experimentar uma mordida porque tem que sobrar pro John também, tá? Tá bom. É mordidinha. Óbvio, beijo. Olha só o doce aqui. Nossa. Ele arrancou metade do hambúrguer na mordida. E tá bom? Tá bom, Afrin? Aprovado? Super aprovado. Muito bom. Muito, muito. Que bom que o Afrin aprovou. Agora vamos atrás do John. John! John! Vem cá, não. Agora. Agora. Não importa. Você vai ter que provar isso aqui. Galera, o John tá pistola porque aparentemente ele quase quebrou o computador dele. Não quero. Experimenta. Que negócio é esse, meu gente? Todo mundo já mordeu. Experimenta. Não quero isso, não. John, experimenta. Eu vou morder pra você mesmo. Meu... Não, não quer isso, não. Tá nojento. Tá gostoso demais. Não tá bom. Tá bom. Aprovado? É, realmente tá meio feio. Tava mais bonito no começo. Mas eu vou ganhar o meio próprio? Tem um monte lá embaixo. A gente tá fazendo um monte. Então eu vou lá comer. Já você vai lá então. Bom, todo mundo aprovou. Menos o Edu, que ele deve estar dormindo, né? Mas como sobrou esse último pedaço, eu vou comer ele. E agora eu vou ajudar o português a terminar os outros. Portuga. Todo mundo aprovou o nosso hamburgão. Todo mundo gostou. A gente... É um bom cozinheiro. Agora a gente tem que terminar os outros, né? Porque o combinado era fazer tudo. Vamos terminar tudo agora. E aí a gente volta com todos os hambúrgueres preparadinhos e prontos. Beleza? Já a gente volta. Voltamos aqui, pessoal, com uma notícia um pouco triste. Na verdade, da raiva. Eu e o português que eu tava fazendo os hambúrgueres aqui, o nosso objetivo era deixar os hambúrgueres sensacionais, bonitinhos e maravilhosos. Mas o John e o Afrin vieram aqui, né, português? Na verdade, foi só o Afrin. Não, o verdade foi os dois. O John e o Afrin comeram os hambúrgueres e já estavam prontos. Então, diminuiu drasticamente a nossa quantidade de hambúrgueres. Mas tá aqui. É o seguinte. A gente preparou aqui hambúrgueres com molho barbecue, hambúrgueres com ketchup, com molho ranch, com molho de cebola e sem nenhum. Mas, infelizmente, o John e o Afrin comeram um monte. Comeram um monte, então não deu pra mostrar um pouco no vídeo pra vocês. Mas é isso aí. Nossos hambúrgueres estão prontos. Tão terminando de fazer os bacons ali já. Pra gente jogar aqui, peipei e acabou, moleque. A gente vai ter vários hambúrgueres. Os hambúrgueres estão aqui lindo, maravilhoso. Eu fiz isso aqui pra mim, de molho ranch. Ficaram mais simples que o outro porque ia muito bacon naquele lá. Então, não dá pra fazer tantos daquele, né? Porque a gente decidiu colocar só duas fatias de bacon como lanche normais e tal. Mas ficou bonito. Lanche artesanalzinho aqui que a gente fez, uma delícia. Fala muito bom, portugues, sério. Muito bom. Mas, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixem o like aí. Conto muito com o like de vocês. Se vocês querem mais vídeos desse tipo, da gente cozinhando e tal, fazendo as coisas aqui na mansão Breckman dos Estados Unidos, deixem nos comentários, beleza? O canal do Portugues vai estar aí. Se inscrevam lá também, beleza? Fiquem ouvindo nessa. Beijos, amo vocês e tchau. Fui!